Em Campinas, o Palmeiras marcou primeiro na cobrança da falta. Mazinho levantou na área e o zagueiro Alexandre Rosa tocou de cabeça. Palmeiras 1, Guarani 0. No finalzinho do jogo, o empate do Guarani. Rodrigo mandou a bomba, Sérgio não segurou e Gustavo aproveitou o rebote. Final, Guarani 1, Palmeiras também 1. No Parque Antártica, pelo Grupo B, Palmeiras e Esporte Recife. Troca de bola na entrada da área. Edmundo recebe de Edilson e toca no canto. Palmeiras 1 a 0. Edmundo outra vez, uma bomba da entrada da área. Palmeiras 2, Esporte 0. Paulo Sérgio cobra o escanteio e faz um gol olímpico. Final, Palmeiras 3, Esporte Recife 0. O Carlos vacilou, Gilson limpou para a batida, olha o gol! Gol! Do Grêmio! Com muita vontade, o Roberto Carlos passou, foi lançado, vai pintar o cruzamento da linha de fundo, furada do Darlene e o gol! Gol! Edmundo empata o jogo no ano. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Olha o Palmeiras na frente. Roberto Carlos cobra a falta, a barreira abre. Veloso não alcança. Palmeiras 1 a 0. Darcy levanta na área, César Sampaio afasta, mas Sérgio Manuel pega bem o rebote, o foguete. Santos 1, Palmeiras 1. Por outro ângulo, a bomba de Sérgio Manuel. Dá a virada ao Mir Lança, Ranieri impedido, passa pelo goleiro e toca fácil. Santos 2 a 1. E só dá Santos, Índio cruza. O goleiro Sérgio não corta o lance e Almir faz. Santos 3, Palmeiras 1, placar final. Jubaiano tem que cruzar essa bola na grande área, demorou demais, recebeu no fundo. Bateu por mim. O goleiro passou em branco, ediu o Soberta. O goleiro está o goleiro. O goleiro está o goleiro. O goleiro está o goleiro. Pelo grupo B, Fluminense e Palmeiras nas laranjeiras. Edilson recebe na esquerda, entra na área, engana Marcelo Barreto e chuta prensado. 1 a 0, Palmeiras. Aos 30 segundos do segundo tempo, a Evair lança Edmundo livre. Ele perde o gol, mas Edilson pega o rebote de meia bicicleta. 2 a 0, Palmeiras. Só dá Palmeiras. Gil Baiano entra na direita, dá para Edmundo que rola para Zinho completar. 3 a 0, Palmeiras. Agora Edmundo entra pela esquerda, vai levando, trombando. A bola sobra para Evair, chutar com categoria. Olha aí, 4 a 0, Palmeiras. O Fluminense tenta a reação. Wallace cruza para a área. Nilson não alcança, mas Julinho acerta o pé. 4 a 1 e a torcida tricolor vai o gol do Fluminense ataca de novo. Julinho cruza, Nilson fura, Ezio chuta. O beck tira com a mão, mas Nilson completa. Fluminense 2, Palmeiras 4 final. O Palmeiras é líder do grupo B com o Santos. Zinho, tentando descolar o ângulo para o cruzamento. Mas Zinho, chamado. Evair, do jeito que ele gosta. Ajeito o Edilson, vai picotar o cartão. Delírio, Fata lá. Edilson. Roberto Carlos chegando, vai tentar o cruzamento. A bola bate na trave. Mas sobe a Devair. Zinho, pode picotar o cartão. Vê Lírio na tela. Zinho picotou o cartão. Tá no cartaz. Palmeiras 2, Vasco da Gama 0. O cruzamento, Evair no desvio. Olha o Edilson na virada. Sobrou. Edmundo chutou. Gol do Palmeiras. Edmundo. Aos 4 e 30 do segundo tempo. Valeu, Antônio Carlos. Como passa, corre. Fica sendo a opção de profundidade. Bola para Antônio Carlos. Atenção, bateu. Gol do Palmeiras. Golaço, golaço. Aos 19 do segundo tempo. Antônio Carlos. Que lindo gol do Palmeiras. Vai chegando o Guarani com Clóvis. Djalminha devolveu no meio a tesão. E o gol. Gol do Guarani. Fernando Zaguerão acompanhou no contra-ataque. Evair ou Roberto Carlos? 34 minutos. Evair, bateu. Gol do Palmeiras. Evair. Aos 34. Na cobrança. Olha no contra-ataque perigoso. Chegou. Olha aí. Pode ser. Bateu. Gol. Moura. Faz 1 a 0 para o Esporte. É o 5. Olha o Giancarlo chegando. Boa. Abertura na esquerda. Evair dominou. Atenção. Bateu a bomba. Gol. Laço. Evair empata o jogo. Sobra do Edmundo. Evair. Edmundo pelo meio. Giancarlo também. Pode ser para o Palmeiras. Giancarlo. Gol. Do Palmeiras. No último momento dele. Lá vai o Palmeiras com o Zinho já no segundo tempo. Ele limpa bem a jogada. Abre na direita. O toque de Edilson encontra o lateral Cláudio. Ele cruza. E o baixinhozinho sobe para conferir. Gol do Palmeiras. No comecinho do segundo tempo. Você acompanha de novo. Perfeito cruzamento de Cláudio. Cabeçada para o chão. Correta. Zinho. 1 a 0 Palmeiras. Carlos Miguel. O goleiro escapou. Luciano. Entrou com a estrela. Faz o gol da equipe do Grêmio. O Edmundo. Tentou meter no meio. É para ele. Ainda bateu. Gol. Edmundo. O gol que o Evair não fez. Ele fez. Já com 51 minutos. Zinho. Vai tentar. Darley. Olha a chance. Olha o gol. Eu tive a impressão que o Luciano acabou fazendo contra. A bola passou pelo goleiro Darley. Ele quis tirar e acabou completando para dentro do gol. Olha aí. Foi com a bola junto do Evair. Mas quem tocou na bola foi o Luciano. Aí vem o Palmeiras. Boa jogada. César Sampaio. Olha o Edmundo vai fazer e fez. Gol do Palmeiras, Edmundo. Beleza, hein? Bem trabalhada. Jogada completa. E a finalização indefensável. É. A jogada é muito bonita. Muito bem tramada. Quase que igual àquela que eu disse agora há pouco. Merecia o gol. Pela beleza plástica de toda a confecção da jogada. Veja só. Toquinho de calcanhada. Começa com o Edmundo, Sampaiozinho de calcanhar para o Edmundo. Que toca no canto direito do goleiro Darley. Quando ele esperava até um chute no canto esquerdo. Olha aí o Edmundo batendo o escanteio. Fechado. Toque de cabeça. Saulo. Gol. Faz a festa o centroavante do Palmeiras aos 23 minutos. 1 a 0. Saulo no Mineirão. O William e Orlando em cima. Deu para cruzar. Olha o Saulo. Tentou dar um toquinho à sobra do Edilson. Gol. Edilson. Faz 2 a 0 para o Palmeiras. Grande prêmio da Austrália. Marcando a despedida de Alain Frost da Fórmula 1. Diz adeus o tetracampeão. Então por isso hoje você não pode perder. Olha o Serginho. E o gol do Atlético Mineiro. Você está revendo. Subiu à vontade com muita liberdade. Deu certo. Deu certo. Ainda o Paulo Roberto. É só cruzar. No chão. Olha a chance. Bateu. Tá lá. Gol. E o Toninho. Empata o jogo a dois minutos do segundo tempo. Vem trazendo para o meio. Paulo Sérgio. Edilson. Olha a bola rolando. Edmundo vai fazer. Bateu. Tá lá. Gol. Sem dúvida alguma foi passar para a segunda fase. Já que existem salários de alguns jogadores atrasados. Gol. 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 No Parque Antártico o Palmeiras já classificado recebe o Fluminense e começa perdendo. Andrei cobra a falta e faz. Fluminense 1 a 0. E olha a reação palmeirense. Saulo coloca na área. Maurílio completa. 1 a 1. E o Palmeiras vira o jogo. Jogada de Roberto Carlos. Bola na área. Complemento de Sorato. Final Palmeiras 2. Fluminense 1. Tenta descer por alizinho. Aberto do lado direito e do lado esquerdo. Silete Edilson do lado de cá. Olha o Palmeiras. Olho no lance. É. É do Palmeiras. E foi, 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 foi. E ele, Edilson, o craque da camisa 10. Pegói. Olho no lance. É. O que é o goleiro? O goleiro Sérgio. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. 47 do primeiro tempo. E o goleiro foi pro lado certo. Evair recebe, Edilson se projetou. Evair tentou decidir tudo sozinho. Olha o Zinho, vai bater, olha a bomba! Golzinho! Na marca de 28 minutos, empata para o Palmeiras no brinco. Edmundo mete lá do outro lado pro Sorato. Sorato, olha lá! Gol! Zinho! 40 minutos, parou toda a zaga do Bugre. Sorato meteu pra trás e o Zinho ficou à vontade pra desempatar. Pra virar o jogo no brinco. Dois para o Palmeiras. Palmeiras, um para o Guaradinho, Otávio! Em Belém, Palmeiras e Remo. Zinho cobra o corner. Edmundo desvia de cabeça. Um a zero, Palmeiras. O Remo não demora a empatar. Guilherme, cobrança de falta perfeita. E tudo igual, um a um. No segundo tempo, o César Sampaio é lançado pela esquerda. E olha só, marca um golaço. Final, Remo, Palmeiras, dois. Ficou atrás, Ivaíra. Um a zero. Voluntário e voluntário? Eu achei voluntário. Olha o Verdão de novo, Almazinho, Almazinho. Olha o gol! Gol! É o gol! Verdeu no Parque Antártica. Ivaíra é o nome dele. Numa contra carga rapidíssima, Roberto Carlos Mazinho. E o toque de Ivaíra só desviando a bola do Galero Neneca. Boa bola na direita, tabelinha. É só virar, só virar para aguardar. O Edmundo! Insulente, ruminante, arrasador o ataque do Palmeiras. A tabelinha para a direita, o goleiro saiu. O Edmundo bateu de primeira com categoria. Jogou lá dentro, 38, 3 a 0 para o Palmeiras, Marcelo. ...dos dois times. E tem uma partida nesse segundo tempo. César Sampaio. Bom lance do César Sampaio. Largou na cara do gol, Edmundo. Gol! No Palmeiras! Edmundo! Numa jogada soberba de César Sampaio. O capitão largou na cara do gol, Edmundo. E o Palmeiras está perto da classificação para a final do brasileiro do Morundi, tatá. E olha, Luciano, eu dizia, pode fazer 15 vitórias na quarta-feira. E nesse critério não é alcançado por mais ninguém. César Sampaio arranca, vai César Sampaio. Que jogada maravilhosa! Que jogada parece e merece! Golaço! Golaço! Um grande gol de César Sampaio! Que maravilha acontece no Morumbi! Ele, ele, César Sampaio, dá números finais. Dois para o Palmeiras, zero para o São Paulo. E é o melhor. Ele realmente saiu do meio de campo. Acompanhe. Lembrando os velhos tempos do futebol. Lembrando até ele o rei. Grande gol de César Sampaio, tatá. ... no primeiro tempo. Vibração só quando Amaral e Tonhão pegavam na bola. Até que Magrão teve a primeira chance aos 30 minutos. O Remo respondeu na falta batida por Guilherme. Linda defesa do goleiro Sérgio. O segundo tempo foi sonolento. Até que a torcida vibrou, mas com o gol do Santos do Morumbi contra o arquirrival Corinthians. Lance de perigo para o Palmeiras. Só aos 35 minutos. Com Gilbaiano batendo falta e a boa defesa do goleiro Flávio. Resumindo, o jogo do Palmeiras foi duro. Duro de assistir. Mas é o homem que pode decidir a qualquer momento. Mazinho, Evair, Edilson na cara do gol. Saiu o Dida. Aí do Edilson. É do Palmeiras, é do Baiano Edilson. Na marca de 32 minutos, faz a festa da torcida. Alve Verde na Ponte Nova. E tem um torcedor do Vitória no campo. Você está revendo aí o gol. 1 a 0 para o Palmeiras. 32 minutos. O torcedor invadiu o campo para agredir o árbitro Renato Marcília. Não deu sorte nessa saída. O goleiro Dida. A bola bateu nele. E espirrada voltou para o Edilson conferir. Mais uma vez. César Sampaio para cima do Palmeiras. Tem o Zinho ali para a meia esquerda. Descate Sampaio. Olha o lance. Roberto Carlos invadiu para o Zona. O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. O vai para o Palmeiras. Na marca dos 4 minutos e 30 segundos. E ele corre de um lado para o outro. Abraça Sérgio. 1 para o Palmeiras, 0 para o Vitória ali. E que gol lindo do Palmeiras, que jogada bem feita, jogada do fundo de Roberto Carlos. A bola passou por vários jogadores que estavam dentro da área. Evair foi acompanhando, procurando o lado certo, onde a bola ia passar. E meteu o pé junto à trave, fazendo o gol do Palmeiras, levantando o Corumbi. É o quinto gol do Evair neste Campeonato Brasileiro. Um deles é Milton Nascimento, ao vivo. Olha o Palmeiras, Edmundo, bem lançado, da grande era. Pode sair o segundo, bateu. Gol! Edmundo! Palmeiras dá mais um passe para o título! Um passo importantíssimo no Corumbi! Edmundo! Segundo gol, o verde branco! Que tranquilidade! Que tranquilidade! Dominou, parou, olhou, rolou! Para o canto direito do goleiro, Vida! 2 a 0, Palmeiras, Eli! E o mais importante é que depois do gol do Palmeiras, João Marcelo pegou a bola e reuniu todo o time do Vitória. Todo mundo foi feito na mesa redonda. Antes de terminar o jogo, os jogadores do Palmeiras estão se abraçando, a gente vai pedir a bola. Vai pedir a bola oficialmente o Palmeiras, a campeão brasileiro! E abraçam os jogadores do Palmeiras, o campeão brasileiro de 93! A festa é verde e branca! Vamos entregar a passagem do prêmio do melhor jogador em campo nesta final do Campeonato Brasileiro. Vamos indo para lá, César, porque senão nós não aparecemos, não aparece a passagem, você não pode ir passear com sua esposa. Então acho que você, olha aí, ele está abraçando o preparador físico. César Sampaio ganha esse presente da TAM, que veio pedir a camisa dele, não meu filho, hoje não, essa eu vou dar para o meu pai. É, acho que é o carinho, é o máximo que eu posso fazer por ele, né? Ele me deixou aqui, bem cheio de saúde, para poder encarar essa vida que é tão difícil. E poder ter saúde para realizar a minha profissão, que é jogar futebol. Ele está lá no Rio, tem certeza deve estar me ouvindo agora. E é um carinho especial, um beijo que ele merece. Emocionado jogador Edmundo, dedicando a sua camisa ao seu pai. Os jogadores do Palmeiras já estão levantando a taça de campeão. Daí a comemoração por parte dos jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras.